O jornal pra você. É, isso aqui tá muito... Pode passar aqui? Pode, pode, manda abraço. Quer que eu pegue outro papel pra gente? Eu acho que vai precisar de outro. Pra gente passando depois pra acabar de secar. Gente, quantos segundos a gente leva pra fazer isso? E o bom é que o vinagre ajuda a tirar gordura também, não ajuda? Ajuda. Ele é adstringente, né? Olha como é que ficou bonito. Menina! E dá brilho, né? Dá brilho. Ó, agora só pra tirar a maquinha. Gente do céu! Pra fogão de inox também funciona? Se não tiver... Quer dizer, acabei de fazer uma fritura danada. Limpo com a esponja e depois limpo esse, né? Limpo primeiro com a esponja. Gente, olha como ficou perfeito! Fica bonito, não fica, gente? Cara, ele ficou um espelho. Que nem... Dá pra arrumar cabelo, fazer maquiagem no fogão. Olha isso! Fica show, né? Acredite. Micro-ondas, a mesma coisa. Posso limpar, né? Micro-ondas. A porta. E geladeira. Só uma esponja molhadinha com um pouquinho de bicarbonato pulverizado. Fica lindo. Por exemplo, nossa geladeira aqui, ó. Vamos abrir. O que que eu... A nossa tá toda limpinha. A toa tá limpinha. Sim, se eu for... O legal é que a gente mantém ela limpinha, né? Eu vou limpar ela com uma esponjinha com bicarbonato. Água e bicarbonato. Eu vou lá buscar, peraí. Pode ficar aí, pode ficar aí, Alê. Eu vou só pegar aqui o bicarbonato e a esponjinha. E a esponjinha. Tá úmida? Não, mas a gente molha. A pia tá aí do lado. Olha, só pra gente entender como a gente vai limpar a geladeira. Deixa eu pôr a carne aqui. Essa geladeira é tão linda, né? É bonita, né? Muito linda. Passo nas portas e em tudo. Tudo, tudo. A sugestão é a seguinte. O que for prateleira removível, a gente tira, lava na pia, tá? Mas essa parte interna toda, nossa. E vocês vão ver o seguinte. E tira o cheiro da geladeira? Exatamente. Ah, tira? Olha, isso aqui, tá vendo? Um nadinho de bicarbonato, ó. E aí... Só na esponjinha úmida. Olha aqui, aqui tá sujo, tá vendo? É que tava a travessa de carne. Ah, tá. Posso colocar um saquinho com carvão ou nem precisa fazer isso? Ah, é uma boa porque aí absorve... O odor, né? Os odores depois que você higienizou tua geladeira. E tem um laço, tudo coberto, hein, gente? É, não dá pra deixar nada descoberto. E outra, não deixar ketchup, mostarda, essas coisas na porta da geladeira, né? O freezer é a mesma coisa, eu limpo do mesmo jeito. O ginócio tá sem nada dentro. Mas, a sua mesma coisa. A esponjinha, água e bicarbonato pulverizado, ponto. Só isso e nada mais? Microondas fica ótimo, gente, acredita. A mesma coisa. Tira até crosta, tá? Ah, é? Do microondas. Tem gente que vai esquentar as coisas e não põe tampa. Aí meleca o microondas inteiro, né? Não, e fica fedendo, né? Ao prato que você esquentou anteriormente. Principalmente molho, né? E olha, você vê quanto você vai gastar de bicarbonato, de sódio e de água. Porque aqui você usou só isso. Só isso, não. É muito pouco. Deu o quê? Uma colher de chá de bicarbonato pra uma esponjinha? Nem isso. Nem isso, agora. Isso só. Sabão em pó. Vamos fazer o seguinte, vamos turbinar o sabão em pó? Pois é. Depois do intervalo. Vamos fazer o seguinte, vamos lá.